Nascido sem nenhum bingo de energia Amado, zoada, considerado sem nenhum talento Todos eu fui deixado de lado e pela minha própria familiar Tratado como um nada Não me chame de Senen, meu nome agora é Fushiguro Cogitei essa proposta, então muito bem, eu aceito Tenho que matar garota, Satoru Gojo está na escolta Vou cansar esses seus olhos azuis Chegou em 39 horas Satoru era embalado, não sente minha presença Se for, se não lembra quem sou Satoru, não tem problema Eu também não sou muito bom com nomes Seu apresentação deixa de lado Qual foi? Satoru Gojo Parece que tá cansado Cês a Big Tenz antes de não se chamar Zeren Só basta me pagar que eu mato Qualquer um na minha frente Sem nenhum bingo de energia amaldiçoada Enquanto vocês com suas pensões e dons Levam o próprio mero primata Eu tô armado e preparado Pronto pra estourar sua cara Me ver feiticeiro no chão E rir deles como viada Assassino de trava O 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 Fuxo O Vem dizeruda, mataou Meu sentidos foram aprimorados Meu corpo todo foi aprimorado Pra suprir a falta de energia Pra suprir a falta de energia Satoro Koji já tá planejado É um dia ruim pois você é meu alvo E pelos que me parece Você tá na defensiva Tudo acontece, com o fogo Saiba que eu nunca falhei Satoru Goshi se afoge Mas de uma coisa eu sei Eu sei quem eu sou E sei que alguém me pagou E se alguém pagou Tá muito ruta Satoru Goshi Cê fez a big dance antes de não se chamar sem Só basta me pagar que eu mato qualquer um na minha frente Seria um bingo de energia amaldiçoada Enquanto vocês com suas pensões e dons Levam o gol pro mero primata Eu tô armado e preparado Pronto pra estourar sua cara Me ver feiticeiro no chão Irritê-lhes como piada Assassino de chão Só o fichiro e o toque a fute Feiticeiro tá matado A garota é bordadora Finalizada com tiro Você falou bem demais Parabéns pelo showzinho Quer dizer não vai me parar Seu poder é ultrapassado Agradecer por não me empolcar Shikigami Por que eu teria te matar? Energia revista Satoru voltou Devia ter arrancado sua cabeça Mas conheço o vermelho e também o azul Tá tudo sobre controle Não se esqueça Mas esse homem tem poder ilimitado Parece que a alma é forte Fez certo mundo E fotos tudo isso Fotos sobre barro Sei que ultimo até Conto meu orgulho Mas que droga essa autoafirmação Esquece não tenho tempo pra redenção Minhas ultimas palavras Não importa o que eu disser Meu filho vai ser perdido em 3 anos Faça o que bem quiser Destruído a vida inteira E talvez eu ache que isto mexeu comigo Eu nunca me aceitei de fato mesmo Falando as coisas e me achando um lixo Por isso talvez eu vendi o meu filho Eu não tinha talento e talvez venceria Diferente do pai teria alguma chance De pelo menos ser alguém nessa vida Voltando a vida eu posso te ver Mas acho que é bem melhor sem despedida Então seu nome é Fushu Guru né? Saiba que... Cê sabe que tem sorte de não se chamar sem Me paga que eu mato qualquer um na minha frente Seria um pingo de energia amaldiçoada Enquanto vocês com suas pensões e tons Levo um pau pro mero privatar Eu tô armado e preparado Pronto pra estourar sua cara Me ver feiticeiro no chão Irre deles como piada Assassino de chão Só Fushu Guru Só Fushu Guru Só Fushu Guru Vem de ser luta matado